Oi gente, aqui ó, fazendo o que eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu ia fazer, mostrar pra vocês a terra que eu trago do sítio, ó. Né, a gente vê aí, ó, umas pontinhas de raízes, uma terra fofinha, olha só. Que é essa terra que eu trago pra colocar nas plantinhas. Agora eu quero mostrar pra vocês como é que elas ficam, né, com o tempinho que é colocado nas plantas, e aí vai começando, vai surgindo os matinhos. Olha só essa daqui, gente, e daqui surgem os vídeos que eu faço de quem é esse vaso, né, porque eles invadem tanto, né. Olha só, olha o tamanho desse capim aqui, ó, no meio da suculenta, olha só. E daqui surgem os vídeos de quem é esse vaso, olha o tamanho desse. Esse vaso aqui é do pé de babosa, mas com, há pouco tempo, eu coloquei aquela terra, né, junto com o estrume. E como vocês podem ver, ó, que começa a nascer os pezinhos de mato pelo meio deles. Olha só esse pé de abacaxi. É, faz pouco tempo que eu estrumei ele também, troquei toda a terra dele. E olha aí o tamanho, gente, olha, olha só, mostrar pra vocês o tamanho desse mato que nasceu aqui. Eu não trago mato, de jeito nenhum, eu trago a terra, né, o barro, o estrume, mas no meio deles vem o pó de algumas raízes secas, vem algumas raízes, olha só. E aqui nasce os pés de quebra-pedra. Esse aqui é um vaso do cabeça de capo, do cabeça de frade, e olha só como ele está cheio de outros matinhos que vêm no meio do... As raízes que vêm no meio do barro. Olha esse também. Olha aqui o pé de rosa, também do mesmo jeito, olha o tamanho desse. Olha só, esse aqui é um pé de rosa comigo, ninguém pode, mas olha só quantos matinhos nasceu, porque as raízes veio dentro daquela terra. Já aqui, olha. Olha só o tamanho. Olha só. E o que é que temos aqui nesse? Tão cheio, olha só. É só os peizinhos de... Eu chamo bananinha, tem outro nome que eu não lembro. Olha só esses aqui, ó. Eu até fiz um vídeo desse aqui florescendo, que eu vou postar... Depois desse, né, que eu fiquei de postar esse aqui. Eu fiz ele ontem, que estava cheio das flores. Hoje já murchou, mas... Como eu disse que ia colocar esse, esse eu vou colocar. Então, gente, olha aí. Tá vendo aqui como a palavra de Deus, ela é real e ela se cumpre? Você olhando aí... Só... É só os matos, né? Mas tem planta no meio. Olha, isso aqui é um pé de cianinha. Olha só. E tá aí no meio dos matos, né? Isso aqui já vai ser mais um vídeo de quem é esse vaso. Esse aqui é um pé de... Não sei, olha. Que lindo isso aqui. Uma florzinha bem miudinha e depois essas bolinhas, como se fossem as pernas. E está aí, ó. Cheio, muito cheio de mato. Por quê? Porque no meio dessa terra, veio as raízes que brotaram. Olha aí isso. Nem parece que tem outra planta no meio, né? Porque eu estrumei há poucos dias, repito. E cresceu bastante a babosa, mas as raízes que brotaram cresceram junto. E olha aí como é o barro, né? Aparentemente, olha só. Você vai plantar a sua plantinha aqui. E... Aparentemente vai ser só a sua planta. Só que não. Tem umas raízeszinhas. Espera aí, gente. As partezinhas das... Olha. Aqui, tá vendo? Uma raiz. De um matinho. Olha aqui, ó. Uma raizinha. Então, essas raízes, ó. O que nós vamos molhando, né? Elas vão brotando. E é disso que a palavra fala, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Esses dois. Duas garrafinhas pets, ó. Que eu plantei aqui. Em cada uma, eu plantei cinco sementes de quiabo. Olha, dá pra você ver a raiz aqui. Que veio na terra. Eu trouxe aquela terra já pra isso, né? Eu trouxe pra trocar alguns pés de planta. Vocês vão ver aí nos vídeos anteriores. Que eu troquei o barro de algumas. Replantei mesmo. Só a raiz. Por isso que elas estão tão cheias de... Desses matos. E essa daí eu trouxe já, né? Do mesmo local. Debaixo de um pé de caju que tem lá. Que a terra fofinha já pra plantar aqui os pés de quiabo. E logo em breve vocês vão ver aí os pés de quiabo crescendo. E com certeza, olha. Como aqui já tem, já vejo uma raiz. Com certeza vai crescer o matinho junto. Então é isso, gente. Verdadeiramente a palavra do Senhor, ela se cumpre. Porque essa palavra, ela é fiel. Ela é verdadeira. Ela é a verdade. Glória a Jesus. Aleluia. E ela se cumpre, né? Então, as raízes do capim também, ó. Eles crescem muito rápido. E está aí. Você olha, você acha que foi um vaso assim. Planejado. Mas não foi, né? Não foi planejado por mim, né? Mas planejado por Deus. Porque tem as raízes. E as raízes, elas... Brotaram aí. Glória a Jesus e aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Olha só. Estão vendo? O capim, né? Que não foi plantado, mas que tem a raiz ali. Está mais bonito do que a suculenta, né? Essa é a verdade. Por quê? Porque a raizinha dele veio no meio do barro. E então é isso. Com essa daqui, eu vou finalizar esse vídeo. Para que nós possamos crer que a palavra de Deus, ela é verdadeira. E ela nos diz também que ainda há esperança para a árvore cortada. Que ao cheiro das águas, ela brotará. Mesmo que a raiz, que o tronco seque, a raiz, ela vire ali pó. Mas ao cheiro das águas, ela brotará. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.